E o tema que a gente escolheu para essa semana, geralmente Marisa dá, nos anos anteriores, a gente foi, Marisa foi dando os temas para cada palestrante, e esse ano vai ter assim esse tema, tema central que se chama Em Nossas Mãos, e nós vamos falar sobre por que a gente escolheu esse tema central, e aí cada palestrante foi dando os seus planos. O tema central em Nossas Mãos, que tema você quer fazer? Aí os temas de acordo com, era tão gostoso, e aí deu menos trabalho, isso também foi menos trabalhoso, a gente tem que elaborar tudo, leva mais tempo, e aí foi todo mundo se combinando, e eu digo, olha só, então deu tudo certo. E começou com Mari, vocês podem assistir a palestra dela, já está online, a palestra de Suzana também foi super interessante, sobre atitude, acho que vale a pena assistir, e nós vamos começar hoje explicando por que a gente escolheu esse tema, mas de novo, celebrando, são 20 anos, lembrando aqui, acho que eu faço parte da casa nos 14, não vi a construção, não recebi o tijolinho, mas foi uma jornada dessa casa, mas foi uma jornada, tem sido uma jornada muito, muito assim, gratificante, muito, me ajudou muito pessoalmente nesse período do todo, então só tenho uma gratidão, amor imenso por essa casa, pelas pessoas, lógico, né, a casa, que eu digo assim, é o nosso lar que a gente está fazendo aqui, e aí eu vou passar a palavra para a Estela, porque ela vai começar aqui nosso colar. Boa noite, gente, que bom, né, assim, estar aqui, eu fiquei pensando num domingo, já comentei aqui isso, quantas mãos passaram por aqui, né, para a gente pensar bem, quantas mãos passaram, quantas mãos estão aqui ainda, quantas mãos estão aqui ainda, quantas mãos se juntaram, quantas mãos só estão longe fisicamente, né, você vê que a Mari estava no Brasil, quantas pessoas ainda estão ligadas, mas não estão fisicamente aqui, mas as mãos passaram por aqui, continuam enviando orações, continuam enviando vibrações através das mãos, então para mim esse tema foi, foi bem rico, tanta coisa que a gente pode falar em torno dele, e eu fiquei pensando, né, 20 anos, fiquei pensando, como será que estava Marisa nessa época, 20 anos atrás, né, o que que estava assim, acontecendo, é, não, super jovenzinha, devia estar saindo assim, né, do Weed School. Não, eu tô, tinha cabelo, eu tô, tinha cabelo, ela já tinha mesmo, eu tô, tinha, porque tem uma foto, tem uma foto, tem uma foto nossa, tem uma foto nossa. Porque eu podia estar assim, peraí, a gente era assim, né, assim, e aí eu lembro que quando a gente comemorou o aniversário de casamento outro dia aí no restaurante, o rapaz perguntou assim, vocês estão comemorando quantos anos juntos? Eu falei lá, 32. Ele falou, mas é seguido ou vocês pararam algumas vezes? Não, não, é seguido, ele falou que se for parar não conta. Eu fiquei pensando nisso, eu tô pensando, eu falei, nossa, só conta se for seguido, mas assim, não pode, vai, volta, não sei se a conta aí, e eu fiquei pensando que eu conheci a Marisa há 20 anos atrás, e eu frequentei o centro, ainda antes de, assim, nas primeiras reuniões do Clubhouse, eu estava lá, quando estava acontecendo toda a abertura do centro, mas como eu não continuei, eu parei e voltei um tempo depois, tu não conta, não é contigo. Mas brincadeiras da parte, assim, né, todos nós aqui temos a nossa, enfim, a impressão digital aqui, todos que estão aqui, que passaram por aqui, são todos os lugares da casa. Então isso é muito bonito ver o quanto que nós estamos juntos nessa comemoração. E para aqueles que vêm ainda, porque pensa bem, a gente não está preparando o caminho para quem ainda está se preparando para um dia vir aqui e a gente fazer esse trabalho e alguém chega. Então trabalhar com as mãos, o que é o sentido desse estudo todo, que está se formando no mosaico, mas num único propósito, é impressionante, é incrível, é lindo de ver como a gente está unido nisso. Então essa foi a intenção de colocar... Você foi comunicada do tema depois, né, que era esse tema? Emana falou com a Lina. A Lina comunica com a gente. Mas foi legal, porque ela trouxe o texto, que a gente vai falar lá na frente, mas aí comecei a pensar em tudo isso que envolve as mãos. Então comecei a estudar basicamente na parte mais física mesmo do nosso corpo e descobri algumas coisas assim bem interessantes, que eu adoro, né, que eu acho assim meio cultura inútil, mas é legal. Olha só o que eu descobri. Um quarto de todos os nossos ossos do corpo está nas duas mãos. Um quarto dos nossos ossos está nas nossas mãos. E um quarto do córtex do cérebro é a área que controla todos os movimentos, é dedicado a mover os músculos das mãos. Então olha o poder que a gente tem em usar esse instrumento que nos faz dar. A Lina trouxe uma coisa fantástica também do coração, né, Lina? É que nas células embrionárias, né, quando está se formando, o feto, o coração e as mãos saem da, tem a mesma origem. É, o quanto que está isso, né? Outra coisa também, a questão do toque, quando a gente toca para a pessoa, o que acontece quando a gente encontra uma mão com a outra? Quer dizer, se abraça e se dá com a mão, né? Em termos de hormônio, ou de ocitocina, então, para aqueles que não seguram muito as mãos, né, que fica assim, que está com medo de dar a mão, abraçar, a gente ficou com essa sequela do Covid, né, de não pode encostar, não pode tocar, mas a importância que a gente tem, o quanto que isso está na gente, são as potencialidades dentro da gente de trabalho. Foi dada a ferramenta para a gente, não só, né, você ter a mão, mas o que você faz com ela e a capacidade do cérebro de comandar tudo isso e a quantidade de ossos. Quem criou toda essa máquina aqui deve ter sido muito inteligente, realmente, para colocar essa proposta de estar nas nossas mãos, é essa busca, né? Acho que a tradução é isso, a gente falar da parte física desse instrumento, as mãos como instrumento de trabalho. Assim, acho que o pessoal que está sentado no fundo está difícil de ouvir, eu sugeria que vocês chegassem um pouquinho mais pertinho, porque é um problema técnico que a gente tem. Se a gente usar o microfone aqui, ele dá a microfonia no StreamYard, aí o pessoal online não consegue ouvir. É, eu estou de até, a gente quase estou e não usava o StreamYard. Aí a Marisa está com problema de garganta, eu falo baixo, a Estela é a única que dá conta. E quase um favor. Aí, assim, o pessoal, por favor, se puderem. Se estiver ouvindo aí do fundo, tudo bem, você nem mexe aí. Obrigada, desculpa. Obrigada e desculpa. Uma coisa bem bacana que eu lembro quando eu frequentei a Calvary Chapel em Colorado, e eles têm uma pessoa, muitas igrejas grandes têm, ou várias pessoas que falam, o público tem a pessoa que faz a linguagem de livros do todo mundo. E eu acho lindíssimo de ver, porque a expressão que se faz com a mão para descrever a palavra, ela é tão significativa, o quanto a gente faz. E um dos textos que eu li fala isso, que as nossas mãos foram os nossos primeiros travesseiros, nosso primeiro prato, nosso primeiro copo. Então, o quanto que a gente vai usando sem saber esse instrumento tão rico. A gente vai descobrir aqui com a Lina e com a Marisa, se é só isso que a gente faz com a mão. O que a gente faz com a mão, não é, Mar? O que a gente faz com as mãos? Bom, a gente escolhe. Você pode afagar e passar a tensa. Puxar a orelha. Pode puxar a orelha. Pode afagar a voz e afagar e consolar. Nossa, 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 a gente pode fazer muita coisa. Mas essa coisa, com essa ligação que tem com o coração, lógico que você vai optar pelo que vai no seu coração. Se o seu sentimento está sendo estruturado em um movimento mais positivo. Eu sempre falo da compaixão. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter pelo outro é pensar que eu tenho que amar o meu próprio. Mas amar já é o conjunto todo das potências. Mas se a gente começar por alguma coisa, há o respeito. Mas o respeito envolve a compaixão. Envolve você ensinar o outro que é difícil porque ele não sabe fazer aquilo. Tem que começar assim. Ah, mas fulano matou. É porque ele não sabe deixar ainda de matar. Ele só sabe agredir. Ele ainda não sabe nem gostar. Nem nada. Ele ainda está naquele jeito que a gente era. A gente não sabe se tem muito tempo. Então, quando a gente se coloca também saindo do fundo do poço só um pouquinho, eu acho que o que vai dar a ideia de que estamos saindo de alguma coisa bem negativa na nossa estrutura espiritual é essa vontade de respeitar. A gente pode ainda não conseguir ter essa compaixão, essa empatia. Mas já assim, eu sempre falo assim, a gente tem que treinar. Treinar quando houve uma notícia na televisão, quando alguém conta alguma coisa desagradável. Qualquer coisa assim que vá aparecendo no caminho, a gente tem que tentar. Porque às vezes a gente quer tentar naquela hora que a gente diz assim, olha, esse final de semana nós vamos visitar uma vida. A gente chega lá amando todo mundo. Chega lá, reza para todo mundo, dá passos, faz, acontece. Mas é, não precisa... Isso é um passo. Mas a gente, eu acho que já estamos na hora. Ainda mais aqui, todos são maduros. Nós somos mais novas, né, Estela? É que a gente está ficando, né? A gente vai ficando assim, na idade que a gente começa a se cobrar assim, rapaz, todo ano ele está com o aniversário, mas será mesmo que a mochila tem alguma coisa já para levar, né? E eu não fico com vergonha de chegar no meu espírito. Mas pode, peraí, deixa eu voltar só para pegar uma coisa. Então, acho que essa coisa das mãos é uma possibilidade maravilhosa, eu achei por isso. Porque às vezes as mãos estão aqui, no nosso físico. Porque quando você vai buscar o sentimento lá dentro, às vezes você não tem como ainda encontrar. Mas se você vai usar as mãos, a pessoa está caindo ali e fala, peraí, deixa eu ajudar. Isso foi o sentimento que foi consumado. O que você podia dizer, vou pedir, não estou ali, não, porque esse cara é muito pesado. Eu vou chamar alguém. Assim, a gente às vezes despreza primeiro para depois pensar, olha, ele podia ter feito isso aqui. Então, as mãos, eu acho que é o resultado do que a gente diz assim, poxa, eu gostaria de... Aí a gente começa a usar mãos, mas olha só. Eu ia bater, mas na hora ele diz, não, poxa, vem cá, falando, deixa eu te abraçar, sabe, no filho, no... Naqueles que estão nos dando trabalho, naqueles que a gente não tem muita paciência. Tem que ser assim. E ir lá. Não pode também se esconder nem botar os retratos na velatura, não. Tem que ir, tem que ir. E ver que você tem capacidade. A gente tem, na hora que você se propõe a... Menina, eu acho que os espíritos estão tão felizes assim quando acende. Deve ser ver alguma coisa, imagina. Na população mundial toda, imagina. Aí acende aquelas luzinhas, corre antes que ele mude de terra. Aí eles vêm, quando eles chegam perto, já é para dizer, mas vai, vai agora. Sabe quando junta a gente para empurrar aquele carro que está meio sem pegar? Somos dois. Junta aqueles espíritos, vai, mas vai mesmo que a gente sai capotando assim, que nem nota. Quando você vê se está com o outro nos braços, se está beijando alguém, se está pensando bem de alguém. Menina, olha, essas mãos, não é? Eu lembro de tanta coisa. Lembro de ação, de movimento, de fazer. Quando eu comecei a estudar isso, fiquei pensando, por isso que a melhor prece são as boas ações. São as nossas mãos se movimentando para fazer algo por alguém. Porque não está só no pensamento, não está só ainda naquele, ah, vou talvez um dia fazer ou gostaria de, mas já se tornou algo que no mundo físico mesmo nós já materializamos aquilo com as nossas mãos. Então acho que é esse sair do coração para as mãos mesmo que vem com isso. E eu vi uma vez, não me lembrei agora, eu li, estava lendo o livro do Francisco de Assis, do Mirame. Mirame. E ele, eu estava chateada porque, sabe aquela coisa, né, quebrou a unha, não sei o quê? Falei, ah, que chateada, só mulher vai entender, ah, quebrou a unha. E eu estava lendo aquele livro. Mulher que faz unha, né? É, que faz unha. Algumas mulheres, né? Não todas. Não, não só mulheres que também hoje em dia tem almas que não fazem. Então, assim, algumas pessoas que são muito vaidosas, eu falo. E aí eu estava lendo o livro, foi tão legal, porque eu estava tão chateada por uma bobeira, né? E o livro falava assim, nesse pedaço, livro, que as mãos são instrumentos de trabalho, não de adorno. E aquilo, assim, me calou, continuo pintando, né? Mas tentando fazer um pouco mais. Então, assim, não é que a gente deixa. Mas a gente ressignifica. Sofre menos, porque, assim, de verdade, é adorno ou é instrumento de trabalho? Isso é importante, né? Me tocou profundamente. Porque é o que a gente está dando importância, realmente. A Pelina falou. São as obras que saem, né? Não é como tanto de anel, de pulseira, ou a cor do anel, o tamanho da unha, que vai fazer a diferença, né? E tem gente que nem tem as mãos e faz tanta coisa. Porque, né? Isso é o que mata a gente, né? É. Porque essas mãos, assim, né? Muito adornadas, unhas pintadas, a gente tem dificuldade. A unha é muito grande, né? Então, o pessoal vai assim, você vai me beliscar, né? Vou digitar, é o problema, né? Digitar. Mas é bacana, porque a gente, quando está estudando e está buscando, essas coisas chegam e na hora, assim, você fala, ui. E, gente, isso tem muitos anos, eu não esqueci, sabe, assim, de descanificar mesmo que a gente vai fazer essa ação. E esse texto que a Lina trouxe, que traz também uma coisa bacana que você falou hoje aqui, quando a gente chegou. E isso é pra gente achar que a gente, desse texto do Emmanuel que fala, acho que você vai falar mais dele, né? Do nosso reino. Eu, pode falar. Não, porque você sabe desse texto. É porque você falou tão bonito, assim, sobre essa questão. Por isso que a gente abre os trabalhos, tá vendo? Isso que é com o lobby, né? Não, é porque esse texto, ele é baseado no versículo de Mateus do Pai Nosso, que ele fala assim, venha a nós, venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade. Todo mundo aqui que faz flu sabe que o Pai Nosso, pra mim, é extremamente especial. E eu gosto de estudar, eu gosto de tentar entender cada palavra que está ali, porque eu acho que Jesus não ia desperdiçar uma sílaba, uma letra naquilo. Então, acho que eu amo esse, estudar esse, essa prece, né? Esse texto. E quando ele, pensando no porquê que ele fala em nossas mãos, venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, você fica pensando assim, ah, eu posso ficar aqui parada, não é? Vontade de Deus vai se fazer na minha vida, não preciso fazer nada. Mas, na verdade, é assim, existem coisas que a gente precisa fazer que o reino venha. Não é? Isso está nas nossas mãos. Deus vai ficar aqui do nosso lado, esperando que a gente cresça, que um dia a gente entenda, que vai mandar todas as lições, vai tentar educar a gente da melhor forma possível. E vai conseguir educar, vai conseguir nos educar da melhor forma possível, com todo o amor. E muitas vezes vai ser dolorido pra nós, extremamente doloroso, porque nós somos da pá virada, como diz Marisa. Mas esse entender, entender que esse, muitas coisas não estão nas nossas mãos, não. É a vontade de Deus que se faz. A gente vai ter que reencarnar, vai. Posso brigar, bater o pé, falar que não vou, não vou. E venho. Vou desencarnar um dia, não é? Posso brigar, dizer que não quero, não vou, mas... Tem que ter que ir. E tem uma série de outras coisas que são compulsórias nas nossas vidas. Cada um sabe do seu. E tem tantas outras que fazem parte de ver a nós. O teu reino, o que eu posso fazer? O que eu posso escolher? O que está dentro do meu poder? É, venha a nós de teu reino, seja feita a sua vitória, assim na terra como no céu. E se Deus é o dono do mundo, e nós somos os filhos bem amados dEle, o que é que Ele quereria de nós? Ele nos ama infinitamente, criou tudo perfeito, a nossa volta, para que a gente tivesse um environment perfeito. Sabendo da gente afavirar, devemos danificar uma coisa, não é assim que, ah, é, e salva as valeias, e não sei o que. E a gente nos destruindo, a gente querendo construir, mas a gente ainda não se alinha nos propósitos. Então, o que é que Ele quer de nós? Que a gente se alinhe, que todos queiram aquilo que Ele quer. Para a vontade dEle ser feita, eu tenho que fazer o que Ele quer. Como Jesus fazia, Jesus dizia, eu e o Pai somos um, eu faço aqui o que Ele quer. Até na hora de eu desencarnar, eu vou, não, não, vou bem, porque eu sei que isso está dentro dos propósitos dEle. E o perfeito aqui é Ele, não é? Ele sempre diz. Ele é que é o perfeito, Ele é que sabe das coisas. Então, quando a gente está reencarnando, encarnando, reencarnando e vivendo essas experiências, é para aprender a fazer, a seguir os desejos de Deus. E quais são os desejos de Deus? Amar os filhos dEle como Ele ama. Ele nos ama a todos e todos têm que se amar. Então, isso é servir o Pai. Isso é trazer o reino de Deus para dentro do nosso coração. É dizer, Deus me ama e ama a todos. Eu me amo e amo a poucos. Amo os meus, amo os da minha casa, amo os que eu conheço, amo os que são bonzinhos. Mas Ele não quer que seja assim. Ele quer que eu ame aquele que ainda não sabe nada. Aquele que está começando. Se for meu filho, eu amo, mas se for da minha filha, eu não sei. Ela poderia ter um trabalho melhor. A gente já sabe de tudo. A gente sabe de tudo. Aí, quando você vai na casa de cada um, você vê o problema que é. Como tem problemas em todos os seus lares. As famílias estão reunidas e não sabem. Todo mundo está ali numa missão conjunta para aprender a se amar. Aquele trabalho que você vai é para aprender a amar aquelas pessoas que você vai conviver ali. Então, tudo é ligado a esse aprendizado do amor. O amor é assim, olhar para o outro e dizer, eu te respeito mesmo. É só isso. Olha, mas eu sou da pá virada. Mas não sei, por enquanto. Mas um dia você vai ser tão compreensivo como eu estou sendo com você. Porque eu vi Jesus fazer isso com a gente, quando a gente não queria. Era um bocado de coisas, coisas. Então, essa atitude linda que Jesus deixou para a gente, nos mostrar que a gente vai servir. O que é servir? É amar. Tudo é amar. Mas tudo é para amar. E o que é o amor? O amor é respeitar, é confiar, é ter empatia. É querer bem, é ter mais confiado. Não, tem umas coisas. As coisas todas, todas as... A paciência, aquelas coisas todas. Tudo que a gente... Um pouquinho a depender do problema, a gente consegue mostrar que é isso. Então, quando a gente vai vendo esses estudos do Evangelho, por isso que o Evangelho, nessa pandemia, entrou com ela abaixo da gente, assim, né, para a vida, por Lina, muito delicada mesmo. Mas foi ótimo, porque terminou vendo assim, rapaz, se não for assim... A gente não entende. A gente não entende, a gente não entende. Uma coisa, uma outra coisa que antes de eu passar para vocês, Estela, eu acho uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, ele fala sobre o tempo. O tempo que cada um tem, que é dado por Deus. Nós todos temos o mesmo tempo. Todo mundo aqui tem 24 horas. Todo mundo... E, assim, eu me lembro que meu pai dizia assim, se você quer que a coisa seja feita, peça para alguém que está ocupado para fazer. Porque a pessoa ocupada, ela não para, ela vai fazer, vai ser só mais uma coisa para ela fazer, ela vai fazer. Agora, a pessoa que não se ocupa com nada, está sempre com preguiça, está sempre com problema, não faz nada, não vai fazer isso que você vai pedir, tampouco. E isso, acho que é o valor do tempo que a gente tem. Que é uma coisa que está lá no nosso lar, que a mãe de André Luiz fala para ele. Ele fala, o valor da sua hora, só Deus pode avaliar. O valor do que você está fazendo com o seu tempo, ninguém, nem do seu lado, nem do seu chefe, nem os espíritos, ninguém pode ter a certeza absoluta de como você está aproveitando esse tempo. Porque o tempo não é para os outros, a gente faz, usa o tempo para ajudar os outros, mas, na verdade, quem está ganhando um valor maior, são os nós mesmos. Era uma outra coisa que eu queria falar, mas aí faço para eu ver. É da hora, por isso que é legal, a gente está fazendo isso. Porque eu estou aprendendo muito também, assim, muito legal. E a gente não convida nada. Não, só mais ou menos os textos. Aqui que é o negócio, fiquei pensando. O roteiro. O roteiro. Chega a ser a senhora de mel. O roteiro não tem, tem só os textos. Mas eu fiquei pensando na questão da vontade do pai, a gente ficar pensando. A Marisa falou, qual é a vontade do pai? Eu quero que a vontade dele conhecida com a minha. A gente acorda e fala assim, eu quero isso. Não, fez a sua vontade, mas eu queria tanto isso. Tomara que elas coincidam. E aí passa um tempo, a gente vê que ainda bem que aquilo que eu queria não aconteceu, porque não era o melhor realmente. Minha mãe passou anos tentando vender uma casa, nunca vendeu. E ela acabou indo morar nessa casa. E as minhas irmãs, quer dizer, foi o suporte para a família. E ela sofreu tanto. Então, assim, todas as orações para acontecer não acontecem. E a gente quer que seja feita a vossa vontade, mas é aquela história, né? Não tanto que eu tenho medo dessa sua vontade. Porque a gente esquece que a vontade dele é o que a Marisa falou exatamente. A vontade dele é para o bem. Não é castigar ninguém. Ele não está esperando o quê? Ele não é sádico. Então, a gente esquece muitas vezes. A gente acha que a vontade dele está baseada na nossa vontade. A gente coloca ele muito perto da gente. Não a gente como ele. Então, a gente fica achando que a vontade dele é para castigar. Não é... Ah, eu não fiz isso, então agora você vai me castigar. Ah, então, é isso mesmo, né? Fica achando que Deus está ali brincando com a gente. Tipo, na verdade, ele só quer o nosso bem. Que tudo vai ser. Mesmo as dores mais difíceis, é difícil de acreditar que a vontade dele é para o nosso bem. Como que um bem vai sair de uma tragédia, de um horror, ou da perda de bem adquirido, que não vai nem na nossa concepção materialista. Nunca mais eu vou ver. Nunca mais eu vou ter aquela pessoa. A gente não consegue transcender aquilo. De imaginar que aquela foi a vontade do pai. E que vai ter uma segunda chance. A gente vai reencarnar. Era para ser assim. A gente vai se rever. Vai reencontrar. A gente é muito limitado aí na nossa visão. Então, pensar na vontade do pai. E lembrar qual é a vontade dele. Acho que é um exercício bacana no dia a dia. E ver que não está tudo para contribuir para o meu... Para a minha tristeza. Não é birra, não é nada. Mas assim, para que eu melhore. Então, esse sistema de usar a mão como instrumento de trabalho. E trabalho, como o irmão já disse. Toda ocupação útil é trabalho. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo, que seja útil, é um trabalho. E você está ocupando a mão. E aquilo, como a Helena falou, vai reverberar para a gente mesmo. Para a gente colocar. Porque tudo que a gente conseguir construir com as mãos. Mesmo como eu disse. As pessoas que não têm a mão. Mas que conseguem através de uma prótese. Ou até mesmo através de neve. Pessoas que não têm, às vezes, até o braço inteiro. Está fazendo muito mais do que eu. Porque muita gente, realmente. Então, a intenção que você faz, como a Marisa falou. A sua intenção, o seu pensamento. Tudo que você vai aprendendo. Que vai, ultimamente, sair pelas mãos. Até mesmo prova a energia da gente. A imposição da mão sai o que você quer que saia de melhor. Como saem outros sinais da mão. Também não é o melhor que você está mandando. Não vai, né? Você faz alguns atos com a mão. Quanta coisa a gente consegue dizer com a mão. Quanto punho fechado, punho aberto. Quantos sinais com a mão a gente faz. Então, Emmanuel vai dizer, num texto dele, que eu achei lindíssimo. Ele fala que possuímos nas mãos antenas vivas. Por onde nos exterioriza a vida espiritual. Então, é através da nossa obra. É que vai mostrar o quanto a gente está trazendo. Para essa encarnação. O quanto que a gente está fazendo pelo outro. O quanto a gente está careciando, apolhendo, confortando a caridade. O que a gente vai levar daqui, né? E aí ele põe, em comparação com Jesus. O que Jesus deixou para a gente? O que ele fez com a mão? Então, imagina, quanta coisa Jesus fez de amparar, de acariciar, de acolher, de curar. E no fim, o máximo de tudo, que foi exatamente a mão dele ainda ser pregada. Quer dizer, com todo o bem que ele fez, ele ainda mostrou esse ato. E a prova de que a vida continua, né? E a prova de que a vida continua. Então, é isso. A gente lembrar disso. O que vai sair de resultado das mãos, dentro do nosso tempo, vão ser frutos daquilo que a gente está colocando na gente. Ou seja, da nossa melhoria, da nossa evolução, da nossa busca por aquilo que a gente quer de melhor, né? Sabendo que vai sair, como sai da boca aquilo que fala que o coração está cheio, como tudo começa no pensamento e depois se realiza na ação. O que a gente faz para alimentar esse pensamento, para se melhorar, para que aquilo que sai das nossas mãos seja só melhor, só bem, só para construir. E esse poder, esse instrumento nos foi dado magnificamente pelo Criador, como todos os outros órgãos do corpo, foi um propósito, realmente. Então, lembrar que o que vai sair é que a gente está buscando segurilar para que isso saia, né? Então, antenas vivas são as nossas mãos. Achei bonita essa comparação dele. Tipo, o que sai. E aqui no centro, ainda que a gente trabalha com os passes, imagina. Imagina o que, então, você não passa pelas mãos tudo de bom ou ruim, né? Para a gente pensar também esse caminho, o que você faz com as mãos. Vocês querem questionar alguma coisa? É, doutor, a gente falou sobre a palavra, né? A palavra também é uma outra posta, que às vezes você se escraviza usando a palavra, né? E às vezes eu ouvi isso outro dia. E o silêncio me liberta, porque às vezes quando você cala diante de alguma coisa que você tem dúvidas de o que fazer, porque às vezes as coisas podem magoar de alguma forma, ou podem sair do contexto que você gostaria de qualquer coisa. Então, às vezes você silenciar, você tem tempo de refletir sobre a posição das pessoas. Porque senão vira uma guerra, vira sempre um duero, vira. Antes a gente usava a espada, mas depois usa a língua, usa a palavra. Então, é outra coisa que cria também dentro de nós, no nosso coração, um tormento, uma angústia, que vai refletir também nas nossas assuntos. Então, é incrível isso. Quer dizer, vai sair. Vai sair. A gente vê isso, falando na reunião mediúnica, como o dialogador tem que estar naquele dia da reunião, é uma prática do que ele faz no dia a dia dele. Porque não é porque você está escutando o espírito falar alguma coisa perturbadora e tudo, porque ali você tem toda a paciência de Jó para contornar aquilo, quando você tem isso às vezes em casa ou no escritório, com amigos, e nessa hora você esbraveja também, fala, bota, rapaz. Então, são coisas assim que a gente vai se domando. E é tão interessante que só nós conseguimos por nós mesmos. A gente não consegue fazer a outra pessoa ser aquilo que a gente gostaria que ela fosse. E a gente só consegue fazer conosco aquilo que queremos estejamos, né? Queremos sair dessa encarnação com mais vontade de chegar no mundo espiritual com eles vergonha do que da vez passada. Porque eu acho que a gente chega com vergonha. Não é não? Porque a gente já espírita assim o primeiro, né? Vai chegar em algum lugar, a gente acha que vai. E que não é nem o inferno, nem o inferno. É o lugar. A gente sai dessa casa e passa na outra casa. Só que na outra casa tem as pessoas lá esperando a gente. E aí, como é que foi? Aí, não, foi. Foi só o menos. Foi só o menos. É terrível, né? Não, eu mesmo diria assim, né? O que é que você acha? Não me pergunto. Não aguento mais me autoavaliar. Vocês que estão aí já há muito tempo desencarnados. Eu já estou perdido de lá. Estou doida para você. Porque eu acho que a gente vai assim. Doida para brincar. Porque a gente aqui é um bom. Mas eu acho que lá vai ser bom também. Ainda mais depois que a gente sai do centro assim. Legal. Então, vem a casa. Deixa eu ver logo as suas mãos. Como é que a gente está? Mãos que guiam, né? Você falando, assim. Fiquei pensando em Jesus. Mestre, guia. São mãos que guiam. Nos guiam. E hoje, assim, eu tenho a abençoada oportunidade de estar com as netinhas ali. E a gente fica guiando os movimentos para engatinhar, para sentar. E você vai treinando a musculatura. Então, eu fico imaginando que Jesus faz isso com a gente também. Ele vai treinando as nossas teimosias. O nosso modo de ser. O nosso modo de pensar. Mas, às vezes, a gente está acostumado, né? Aquela posição, assim, e em volta. E acho que se a gente tiver um pouquinho dessa noção de que, às vezes, essa guia que dói, né? Às vezes, dói muito. Porque coloca você numa posição que, às vezes, está contra todos os seus instintos. Está contra tudo que você já fez antes. Está contra todos os seus hábitos. E você vai ter que se acertar de uma série de formas ali, né? Às vezes, a gente tem que mudar a jeito de pensar. Tem que mudar a jeito de falar. Tem que mudar a jeito de agir. Pensa bem. É complicada a coisa, né? Não é simples assim. Você vai sair daqui porque, ah, só porque você ouviu no sítio, você já vai sair daqui iluminada. Não vai. Eu sinto muito. Não vai acontecer assim. A dura é a realidade. São 14 anos, todo dia lendo uma página. E não entra, gente. Não entra na hora de fazer. Vai lá. Deixa eu to pausa a barra. Você fala, meu Deus, falei isso de novo. Não pode. Não pode. Falei isso domingo, né? Já é quarto. Não é? Então, acho que é... Às vezes, a gente tem que confiar um pouco nessas mãos que viam. Confiar, sim. Confiar quer dizer... Aceitar um pouquinho melhor essa dor. Aceitar um pouquinho que a gente precisa transformar alguma coisinha que seja. Um pouquinho de casa. Não vai querer transformar tudo de uma vez. Não vai dar, gente. Mas uma coisinha que seja... Nem que seja parar de usar uma certa... Um certo jeito de falar com marido, com filho. Com marido, eu digo porque toda vez eu ouço isso. Você não muda. Isso foi... Isso foi. Você deu para... Estou tentando. Ele sabe, ele sabe que eu estou tentando. Mas... Né? Que seja... Todo mundo que riu, porque sabe que é. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha rir... Eu tinha rir... Eu tenho rir... Eu tenho rir... Eu tenho rir... Tem mulheres... Não. Eu? Eu sou. É, mas não é gente. A gente... A gente tem rir... 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 Chaco. As coisas saíram. Olha o que saiu. Não, mas é mais ou menos assim, né? Tipo, amiga minha que é italiana. Italiano, né? Fala muito com a mão, tudo. E ela estava... A gente estava trabalhando. E aí ela estava no telefone. E ela estava dando as direções para o lugar. E ela falava assim, né? Ela segurando o telefone. E volta a mão. Ela falava... Não, você sobe. Você vira para a esquerda. E você... Ela falava. E eu falei assim para ela. Mas escuta, né? Ele não está vendo a sua mão. Aí ela ficou rindo. Ela fez assim. Aí ela continuou. Ela falou assim, não. Eu estou falando... Você vira. Aí ela não aguentou. Ela fez assim. Continuou. Você vira. Eu não tirei. É a gente. Mas eu não sei qual é a esquerda e a direita. Eu tenho que ficar falando, mostrando. A gente vai, assim... A gente está brincadeira, assim. Não sei se é para acompanhar. Mas, assim, quanto que a gente continua fazendo as coisas com a mão. Não adianta. Se esconde uma, a outra continua fazendo. Entendeu? Mas essa questão, assim... Não sei se vocês viram, uma vez, passou um desenho de um cachorro. Colocaram assim, né? Um desenho e colocaram num maquinário do coração e vários gravetinhos até o rabo. Então, era assim. Mostrava que era o coração do cachorro que, quando ficava feliz, fazia um mecanismo que balançava o rabo. E é bonitinho, bonitinho de ver. Porque, assim, está ligado? Ele vê a gente, fica feliz. Aquela maquininha faz assim no coração e a pé no rabo. Então, estou aqui pensando o quanto que, nos próprios textos que a gente viu, o quanto que essa questão do cérebro, né? Do pensamento, da emoção, do coração, que vai fazer... A gente não tem o rabinho, tem que mexer as mãozinhas. E é isso. Talvez seja isso. Isso que vai transbordar em ação. É o que a gente não vai ter como. E a gente acaba ajudando. E mesmo se a gente não está ainda ajudando com a intenção só do bem, tem muita gente que ainda está, como nós, equivocados. Não tem ninguém bem, né? Todo mundo equivocado. Às vezes mais, às vezes menos. Equivocados em coisas diferentes. Mas equivocados, se estamos aqui, somos todos. Mas eu quero dizer assim. O grau, até mesmo entre as pessoas que estão um pouco mais na linha do mal mesmo, prejudicando, ele ainda ajuda o amigo. Ele ainda vai lá. Ajuda a empurrar o carro. Ajuda até roubar. Ajuda até... No crime. Não, ajuda no crime. E está errado, está equivocado. Sim, mas ele tem dentro dele essa coisa. Ele vai ajudar o amigo. Tudo bem, o propósito é não estar equivocado. Mas, como a Marisa falou, a gente vai assim, né? Vai equivocando, vai, erra aqui, erra ali, volta, vai, vem, nasce de novo, volta. E vai nesse processo. E é isso que é a vontade de Deus. Ver a gente assim, nesse caminhar com toda a paciência do mundo. E a gente lembrar disso, a gente se espelhar mais nele, né? Tentar se encher disso, de realmente inspirar mais o coração, para que isso possa fazer, né? Reverbar, reverberar ações mais concretas. É isso. Um centro que faz 20 anos aí. Tem uma obra nisso aqui. Tem uma obra imensa lá. Tem de novo. Então, eu estava pensando, até quando a gente mudou de lá para cá, sempre foi muito igual. A gente teve a primeira casa ali no Esboro, com a 2, né? Eu estava lá, não foi? Então, lá foi a primeira casa depois do local. A gente ficou, na realidade, nós começamos o centro dia 3 de abril. Mas só no dia 22 de junho é que a gente mudou para a nossa cidade. E era muito bacana, porque era só uma suíte com a cozinha, né? Do lado da família. Eu não sabia, os meninos tinham saído para ver o lugar para alugar e abrir. E uma delas coisas que o homem sabe fazer também. Aí quando disse, não, nós achamos um lugar, você vai adorar. Vem ali no Esboro, que a gente queria por aqui. Decir o que não tinha centro por aqui. Aí, assim, ficar perto da casa de todo mundo. Então, eu não tinha espinho. Aí, assim, vamos para ver o que é. Ficar perto da casa de todo mundo. Na realidade, tinha o pessoal que morava lá em Del Rio. Quando eu fui ver, na esquina já tinha uma funerária. Então, viajou. Aí, atrás da funerária, um plazo assim, assim. Agora, ele não existe ali, não é? É aqui no Rio de Janeiro. Aí, tinha um plazo assim. Mas, né, ele tem aqui na funerária. Aí, a funerária. Aqui tem um... Aqueles atendimentos a alcoólicos e a ficiados de drogas. Porque era uma zona bem perigosa. Ali, ele tem esse viaduto agora que vai para a boca. Não é? Não sabia, não é? É na Dittsic, com a Jusboro. Não tem agora no viaduto, não. Não tinha ali. Era bem perigoso ali. Aí, eu disse, minha cara, como é que vocês chegaram aqui, assim? Porque aqui tem tudo de bom para a gente trabalhar no centro. Aí, ele disse, mas foi isso. Foi muito... Foi indo, trabalhando. Quando chegou nesse, dá para pagar. Está tudo direitinho. É bem central, perto da nossa faca. Não sei o quê. E aí, o material de trabalho também é enorme, não é? Foi um bom, não é? A clientela, boa, não é? Ficou a área lá. Ficou uma beleza depois. O viaduto ali bonito. Saiu aquela... A funerária também continua lá, não sei. Mas a funerária é uma funerária boa. Não é? Ali ficamos... Nós ficamos dois anos ali. Aí, depois, viemos aqui para a sala da frente. Depois, a Umbanda, o que for, né? A culpa até... Não sei se ele vai gostar. São tantas mãos, não é? É. Mas sempre assim. Muita gente fazendo tudo. Não era... Não tinha um momento que a gente dissesse assim, ah, tem que fazer isso. E agora? Sempre tinha alguém que sabia fazer. Tem as fotos? Hein? Parece que eu queria... É? Tem as fotos? Bota aí, Walter, pessoal. Tá com a foto. Mas aí é a construção daqui. Ah, mas aí não vai passar. Não vai. Deixa para outro dia. Hoje é só o único dia para ir. É. Terminando. É. Aí fomos aí para a festa, que foi maravilhoso. Outro dia eu estava dizendo, pessoal, era tão gostoso que a gente sempre fez todas as festas que a gente faz até hoje. antes ainda tinha outras coisas que a gente fazia toda semana ou uma vez por mês. Jantares nas casas das pessoas. Era bem legal também. E aí na frente, era tão engraçado, ninguém já estava lá. Não. Na frente. Não, não tinha para que ver para ele. Mas lá... É. 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 Não era, Dani? Ficava o salão cheio, ainda mais semana espírita e tudo. e a gente ia fazer jantares na sala da esquina. O cara do dono do condomínio aí nos cedia jantar dançante com o Moço Calvino. Era sempre assim. Ninguém em centro nenhum fazia nada e não entendia como dava certo. Aí a Dimi, o pessoal de Miami, todo mundo vinha. Dizia assim, minha gente, vocês são terríveis. Como é que vocês conseguem? E era assim, o salão lotado, e após a palestra ia ver o jantar. Aí pronto. Quando acabava a palestra, a gente dizia todos de pé, aí todo mundo ficava em pé, os meninos entravam com as mesas e colocavam. Era em mesa, ninguém comia na mão. Entravam e já colocavam as mesas no lugar e aí você já sentava e você não podia sair. Não podia sair. Porque era menor, bem menor que esse aqui. Então não podia ir para casa nenhuma. Tinha que dali sentar, mas era, a gente tem várias fotos e depois a gente mostra. Mas era assim, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas eu acho que isso mostra mãos unidas. Ah, não. Mãos unidas. Nessa casa aqui foi, isso aqui nada existia, nada. Isso aqui era um warehouse e foi tudo assim feito. Os meninos chegavam e dissem, olha, passei ali no dumpster, quando eu vi, estavam essas coisas, e eram as coisas que eu precisava, cromódio, não sei o quê. Achei no lixo. Eu falei, olha, podem olhar para todos os livros, porque os escritos vão deixar aqui. Porque a casa tem que ser reformada. Tudo, tudo. Tudo foi feito, tanto que quando inaugurou aqui, eu trouxe lá de Salvador, uns tijolinhos, assim, dentro de umas caixinhas. Aí era lembrancinha para todos que vieram na inauguração. Porque eu disse, até os que vieram, mas que não participaram de nada, eu não estou vindo pela primeira vez, mas veio. Então, ele já faz parte de alguma coisa. Então, era uma coisa, eu digo, é lá. Então, era assim, as coisas iam acontecendo, mas de uma forma tão harmonizada, isso que eu digo, as mãos. Todas as mãos que chegavam eram para construir, para somar. Entendeu? Então, quando você via, isso vai acontecer, não sei, peraí, vamos ver. Quando você via, as coisas estavam acontecendo. Não era igual. Igual que passou a ser espírita quando via os milagres. Gisa também, dá para pensar. Há uma coisa boa que Gisa fazia lá na 2, que foi quem também ajudou a sustentar a casa e a gente mudar para cá, foi que a gente inventou uma coisa assim, vamos fazer uma coisa diferente na cantina. Ah, o que é? Vamos fazer salgados fritos na hora. Nossa! No suíte, imagina. Aí, lá no fundo, Gisa botava, vamos botar a mesa aqui, várias fritadeiras. Menino fazia fila, fila na porta. Todo mundo queria. E a gente que fazia as coisas na casa dela, se juntavam as mulheres, a gente fazia 600 salgados. Chamava algumas que sabiam fazer alguma coisa, mas fazíamos muitos salgados. Então, já fizemos um salgado feito, bem legal, bem caprichado, bem lindo, e frito na hora. Nossa! Saía gente de todo lugar para ir comer lá. Então, a gente fazia naquele tempo. Por isso que hoje ela não quer estar no mercado. Ela faz, mas ela faz. Ela faz ainda, ela faz. Não, ela faz, mas ela fazia muito. Agora ela não aguenta mais, até namorada e picada. Já também brigava. Mas sabe que interessante, até o título, em nossas mãos, a gente pensa assim, nossas mãos, as minhas mãos, mas são em nossas mãos, são as mãos unidas que vão produzir tudo realmente. E que vai amanhã, com a palestra da Elália, fechar, eu acho, tudo isso, floresta onde for plantado. Os títulos estão muito bons. Porque não é fácil ser escrito. Então, a gente estava olhando isso, olhando o vídeo lá, da outra casa, a gente tinha um pouquinho de foto da outra também, mas eu olhando assim, eu dizendo assim, meu Deus, como é difícil ser escrito. Porque, eu digo assim, o tempo com isso, como Lina está há 14 anos, até lá, porque são tantos os percalços no caminho que puxam para o passado, para o que a gente não quer mais ser. Não que tenha sido marginal, nem nada, mas uma vida vazia na parte espiritual. Então, quando você tem a oportunidade, de se preencher espiritualmente, a sua vida material não vai ser a melhor do mundo, não. Porque é isso que as pessoas, às vezes, procuram a religião. Porque querem mais dinheiro, mais forças, mais isso, dar certo naquilo, a faculdade, o casamento, o filho. Não, não é assim. Você vai aurir forças para se sustentar e as suas forças se sustentarão os outros. Só funciona assim. Porque se você não der para os outros, a sua mina. A gente só consegue manter o tanque cheio, o carro, o inferno, se fizer essa rotatividade com a vida. Então, no ser espírita, é um lugar maravilhoso, porque isso cai assim na cara da gente todo mundo. Não tem negócio de papiação. Não tem negócio de dizer, não, trabalhe mais nisso, que você vai ganhar aquilo. não existe. A gente faz mais coisas porque vai ficar melhor, porque vai se sentir melhor. Porque na hora que a palavra da vida vier, porque as lições vão vir em formato de dor, porque foi o que a gente geriu por consequência, vai vir, vai encontrar uma pessoa mais fortalecida. Então, ao invés de você desmoronar, você vai usar aquilo para poder virar o jogo e construir um jogo em cima da dor, construir uma realidade melhor em cima da dor. Então, não tem assim a cura. A cura é a doença. E se a gente não tivesse esses tropeços, essas dores, essas terríveis decepções durante a vida, a gente não aprendia nada. Imagina se não fosse feliz para todos os seres até hoje a gente... Então, é um negócio que a gente tem que olhar para frente e dizer assim, a vida é essa, não tem ninguém, não tem frosting aqui, não tem cinderela. Isso tudo são aqueles pontos que embelezam o nosso infanto. Mas, na real, na real, não tem isso. Tem a vida, a velha, tem pessoas todas iguais vivendo suas dores e suas... Já... suas partes mais positivas. Eu acho que a gente tem muita coisa boa. A gente faz muita coisa boa dentro do que a gente pode. Porque a vida como um todo, ela às vezes é sufocante, ela às vezes aperta de uma maneira que você tenta e não vai conseguir. Mas é assim mesmo. É para ir sufocado, é para ir troncho, é para ir, entendeu? Então, quando a gente não vem para um trabalho no centro, não participa de alguma coisa, é por questões, assim, muito... Não é, Lina? Porque mesmo eu pedi à Lina uma foto dela para voltar para a Tati, disse, vou botar foto de vocês, não sei o quê. Eu, Lina, manda uma foto bonita. e ela disse, ah, só se foi eu com as meninas. Não tem mais só assim. Não tem mais só assim. Não tem mais só assim. Mas são coisas assim que a gente vai gostando de viver. E não... Para a gente viver como a gente vive no centro, só inventando coisas para fazer. E aqui, essas capricinhas aí gostam de inventar moda. Acha pouco as coisas, não? A gente teria, vamos fazer na quinta, que a gente estava estuda, assim, aqui. Ah, vamos, não é? Então, a gente vai mutando as coisas com essas mãos que vão chegando, que se unem para construir isso. Porque só duas não dá conta, não é? Ah, duas não. Não quer estar até hoje, tem que estar na quinta de vez, não é? Mas a gente vai vendo que dá conta. Se a gente se unir e reunir e persistir, a gente dá conta. Mesmo porque a gente vai atraindo, não é? As pessoas com os mesmos pensamentos, com as mesmas vontades. Então, vai chegando e vai formando um grupo. E sempre vai haver pessoas que vão prosseguir, pessoas que vão desistir um pouco, pessoas que voltam em paz. Falta depois de um tempo. É, eu vi hoje, quando eu vi o filme de 2017, eu vi tanta gente falando, vai, vai, vai. Mas todos estão, de alguma forma, vivendo suas realidades, entendeu? Mas não necessariamente se comprometendo com o trabalho espiritual. Agora, lógico, os médios que sentem mais talvez a acessibilidade mediúnica ficam mais, com vontade não, às vezes, não tem outro jeito. mas é uma necessidade gostosa, porque você, com o passar do tempo, eu sei que eu fui médio desde criança e eu me sinto muito bem, não sinto mais as dores que eu sentia no início e não quero deixar de ser médio. Porque eu sei que se eu deixar, pode ir na outra encarnação e vir de novo e passar de novo aqueles perrengues de criança, entendeu? Então, eu queria na próxima encarnação uma outra coisa, ou ser uma médium sem muito trabalho. Já cheguei equilibrada. Só indo para a Grécia, para passear. Uma encarnação de férias, fazer uma petição. Você não quer vir espírita, né? Não, adorei me também. Isso, agradeço, adorei a parte de reencarnar. Quer reencarnar? Acho que nós experimentamos. Só para reencarnar duas vezes na mesa, mas fiquei assim... Onde é que eu vou reencarnar a primeira? Na Bahia. Será que eu vou deixar a Bahia? Desculpa. Minha terra de Jesus nasceu. Porque lá de céu Jesus nasceu mesmo na Bahia. Chego na Bahia uma puta tarde de ir para a América, começo a aprender inglês desde oito anos. Hoje não sei mais nada. Desde oito anos de idade não sei o que eu quero aprender. Não é igual. Só que me conheci é professora de inglês. que eu era professora de inglês. Quando a Bahia passaram as férias, eu disse, ah, não, estou para a Bahia ou para a Bahia. Meu Deus, eu quero morar aqui. Não, esse é um lugar. A gente voltou no mês de agosto e novembro, mudando o estado. Um lugarzinho para usar a mão para trabalhar. Fala a verdade. Como a gente trabalha aqui? A minha família pediu assim, Marinho, você tem três crianças. Como é que você tem... É tão aventureira, a ver que tem que ficar com a Bahia que não se aventureira. Como é que você tem? E você não muda para o Rio de Janeiro? Não muda para anunciar? Eu quero mudar. Sabe isso? Não muda. E mudamos, né? E haja trabalho, hein, Marisa? E não arrependa. E haja trabalho. E dá-lhe trabalho. Dá-lhe trabalho. Há seis meses que eu cheguei aqui, comecei meu processo de legalização, que esse processo levou, não sei se, 12 anos, há um tempo. Todo mundo tinha brincado, eu não sei. Entendia. Aí tinha um médium que me disse assim, você sabe que você não pode se desplicar no tempo correto? Eu disse, por quê? Porque, senão, você vai fazer a costura na Europa, você quer fazer. Era verdade. Era coisa, né? Mas pode impedir a violência. Mãos que guia. Mas no período que eu fiquei sem brincar e fui ao Brasil quatro vezes, nunca, nunca teve o próprio processo por causa disso. Considerações finais? Considerações finais. Considerações finais. Não tem o que vocês têm. Ah, sim. É, não, só para finalizar, aqui a gente vai passar um videozinho, então eu vou falar bem rápido que esse vídeo vai assim, vai ilustrar tudo que a gente falou. Só para finalizar isso, da gente ter essa... Mas não passa lá, não. Não, ele já sabe. Não, aí para o pessoal que está online, depois... O pessoal que está online não vai poder assistir. É, não vai depois assistir. Mas a gente vai passar o link. A gente vai passar o link e depois... É, vou acabar aqui e a gente avisa para pôr já. Então só para finalizar isso, que ficou em mim essa realmente essa consciência de que não adianta só querer fazer se eu não fizer um trabalho em mim de conscientização, né? O meu sentimento de querer melhorar para que isso saia de mim de alguma forma que beneficie não a mim, mas outras pessoas também. Que eu acho pessoas que juntem as mãos que a gente faça junto essa caminhada. Acho que nós devemos isso e pensar em todo mundo. eu fiquei aqui olhando esses quadros e fiquei pensando, esses quadros lindos, não sei se vocês perceberam, tem mais um... mais um espírito de luz aqui, Maria e Falcão. Eu queria falar aqui, agradecer ao Falcão por essa maravilha criada pelas mãos dele. Essas pinturas que estão aqui na parede são dele, ele frequenta a casa e é de uma arte tremenda, né? Uma das coisas maravilhosas que a gente faz com a mão. Ele trouxe agora o quadro de Maria aqui. Quem está aí online, vem ter que vir aqui para ver porque está muito linda essas pinturas. Agradecer por essas mãos que trouxeram esses quadros aqui para casa. Nina? Não, eu... Só para finalizar aqui, eu estava colocando o link aqui para o pessoal online, mas só para a gente finalizar aqui, eu acho que essa questão que Marisa colocou, eu queria falar sobre o centro mesmo porque eu acho que para todo mundo que está vindo aqui, o pessoal que já está voltando, o pessoal que está vindo pela primeira vez, se vocês gostarem, eu queria que vocês soubessem que, assim, a gente se une bastante para tudo que a gente faz aqui, para os estudos, para os trabalhos e sempre falta o trabalhador, sempre faltam mãos que sirvam. E não tem, assim, é muito difícil de explicar como a gente se sente fazendo as coisas, você cria amizades que vão, assim, não são só do centro, eles se tornam, assim, realmente, a gente troca ideias, troca lares, troca amizade, assim, e fora daqui também. E é um lugar que ele não vive do nada, né? Ele vive de nós, das nossas doações, ele só está aqui, está sendo mantido por cada um de nós, pelas doações que a gente faz aqui na cantina, o trabalho que a gente faz aqui, ninguém recebe, o salário é bom demais, né? Mas é todo no plano espiritual. Então, mas o aluguel, bem, as despesas que a gente tem de papel, né? Desde papel higiênico para guardanapo, para fazer papel para limpar aqui as manchinhas que a gente faz, é tudo de doação. E isso também acho que é um trabalho de mãos, de mãos que se unem para fazer isso, porque acho que se a gente não tivesse esse lugar aqui para vir todas as semanas, alguns de nós cinco vezes por semana internados aqui, seria extremamente, muito mais dolorosa a nossa situação aqui, como imigrantes, como estrangeiros, ter essa oportunidade de nos reunirmos para discutir coisas que são, a gente vai vendo cada vez mais fundamentais para nós, a gente está chegando mais para o lado do lado do que para cá, a gente vai vendo o quanto é importante esse investimento no espiritual. Então, acho que é esse convite que eu faço para vocês participarem, participarem, virem aqui, se unirem a nós. E aqui, sempre, a gente sempre teve essas mãos de todos os lados, não querendo ajudar e tudo, a gente vê pelos quadros, as coisas que o calcão sempre é de cor e ele gosta de pintar e sempre quer pintar, mas bem pouco é tudo que ele é um marceneiro maravilhoso. Pessoas que não estão aqui também, pessoas que viraram, não, cadê? Eu acho que pintou as suas vidas, tem muitas mãos aqui dentro. todos esses armários aí de madeira foram marceneiros assim que não estão mais aqui. A decoração, né, dos cafés. A decoração dos cafés. Essa literaria linda que a gente tem foi na época até quando a gente veio da outra casa para cá e abrimos aqui com uma distribuidora de livros que tinha Gretaide Mox e esses livros na primeira leva dele muitos livros eles vieram até de mario a gente foi buscar em Orlando e tudo foi Francisco do Espírito Santo Neto que tem esses livros As Dores da Alma Os Prazeres da Alma então ele tem lá em São Paulo em Catandu a editora Boa Nova então ele doou boa parte desses livros para abrir nossa livraria e nessa época os centros espíritas vendiam assim por fim de livro que tinha que trazer do Brasil na mala era muito difícil e tudo e os preços também muito altos então você não podia trazer uma quantidade grande então ele deu e ele disse não, eu quero vir aqui ver a livraria tanto que a gente botou Gletard que era Boa Nova em inglês e a editora dele lá é Boa Nova o Léo também o Léo que agora fez a reforma do Foodport quem também está tentando que não viu hoje ele não está aqui ele não está aqui mas fez toda a reforma aqui a decoração do Foodport foi ele e ali à frente da 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 cafeteria aqui à frente são muitos nomes né muita gratidão por muita gente e um vai com o outro e colabora como pode o outro sabe isso o outro traz aquilo o Rafa foi que mandou fazer aquele chefe ali do Rafael Praga o Léo o Rafa fizeram os juntos quer dizer as pessoas vão somando umas coisas porque uma durinha só não faz verão então se não tiver um bando eu sempre me gasto melhor coisa hoje hoje vou ter mesmo as meninas que eu adorei meninas Marisa eu posso levar a cancha na quarta mas mesmo pelo amor de Deus na vida primeiro para comprovar é uma fungica a minha já está a minha já muito enjoada aí eu só traga assim então é assim as pessoas ligam aí chegou hoje não vou poder ficar porque a dona do meu aniversário o neto está meu mas assim todo mundo só todo mundo então é uma delícia que só só dessa forma a gente se mantém não tem outro jeito e agradecer a presença de vocês também porque hoje também estamos aqui juntos pelo mesmo propósito e pelo carinho de todos aqui pela paciência e aí Legenda Adriana Zanotto